A audiência pública discute a implantação do chamado passaporte da vacina. Isso deu uma briga lá na Assembleia Legislativa. Isso tudo lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O repórter Luiz Vieira acompanhou e mostra pra gente. Vamos ver. O projeto de lei da deputada estadual Janaína Riva proíbe a implantação do chamado passaporte da vacina. Uma obrigatoriedade de apresentação de um comprovante vacinal para a entrada e permanência em ambientes públicos e privados. Para discutir a necessidade, também os efeitos positivos ou contrários dessa medida, o deputado estadual Faisal Calil convocou uma audiência pública. E trouxe entidades, também representantes de órgãos voltados à saúde, que discutiram na tarde desta quinta-feira sobre todos esses impactos que poderia ter a partir da implantação deste passaporte. Primeiro, eu sou a favor da vacina. Eu me vacinei. Minha visão é respeitar aquelas pessoas que não querem vacinar. Por isso que eu sou contra a sua obrigatoriedade, sou contra esse tipo de controle social. Eu quero dizer aqui que nós temos que dizer sim, não só o direito de ir e vir, mas principalmente a privacidade. Daqui a pouquinho nós estaremos com preconceito com aquelas pessoas que não vacinaram. O presidente da Comissão da Saúde, da OAB, explicou que o projeto é constitucional, mas que ainda há uma análise em andamento por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, para que se tenha uma conclusão mais detalhada acerca do tema. Nós estamos ainda nos debruçando sobre o tema, que é muito complexo, ele gera a questão das variantes ainda, então não há ainda uma opção, uma opinião institucional. Apenas as comissões que estão se debruçando sobre o tema, sobre o estudo, em cima das decisões do Supremo Tribunal Federal, que são aquelas que interpretam a lei, aquelas que mostram para nós que é o caminho a ser seguido interpretativo. E dentro dessas, do estudo dessas limitações das decisões do Supremo, é que ainda nós vamos nos manifestar ainda. Apesar de ainda não haver uma definição, o presidente da Comissão da Saúde também diz sobre a preocupação com essa espécie de segregação que traria efeitos negativos sociais. Nós estamos falando de lutas sociais que foram séculos, de pessoas que derramaram sangue para essas lutas sociais, para garantir exatamente a liberdade. Então a gente precisa ter muito cuidado na aplicação dessa política, porque a lei deve ser avaliada no tempo e espaço, e em qual será o efeito dela dentro da sociedade. Nós não podemos permitir que o Estado estabeleça que alguém seja mais cidadão do que outro, ou que este ou aquele possa ter mais direitos do que outro. Nós não podemos estabelecer isso. De acordo com o presidente da audiência pública, o deputado estadual Faisal Calil, ainda há uma segunda votação. Na primeira, foi aprovada a proibição do passaporte da vacina, mas para que haja uma definição final, precisa passar pela segunda votação até a discussão em plenário. Esse projeto retornará na pauta para ser votado na CCJ, na comissão primeiro, e depois em plenário para ser analisado a questão constitucional. Então, terá mais uma votação antes da sua aprovação. Com imagens de Benedito Costa, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta MT.